Salve rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo desse artileraço aí ó, que já tá treinando pênaltis e também cobranças de falta. Pênalti ele já bate falta, a gente nunca teve a oportunidade e esperamos que aqui no Arsenal ele pegue, pegue bem nessa bola pra botar lá na rede. Qualidade ele tem, chuteira também, olha só a da Nike que vamos usar hoje. O episódio tá prometendo hein, logo de cara, duelaço contra o City na Premier League, valendo liderança. Temos o Leeds United, temos o Spartak Moscou na segunda rodada do nosso grupo da Champions, onde tem o RB Leipzig que goleamos na estreia e também tem o Anderlecht. Seguimos firmes e fortes pra encarar o Norwich na sexta da Premier, tem dois jogos aí de eliminatórias da Copa do Mundo. Voltamos pra Premier não, pra FA Cup, encararmos o West Bromwich e ainda teremos o Anderlecht, provavelmente se pá até o Chelsea hoje. Então salve, salve rapaziada, já chega de metralhadora nesse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem direto pra esse jogaço, o Arsenal vs City. O City com o seu segundo uniforme que parece mais o do Flamengo com detalhes atravessados. A terceira camisa do rubro negro carioca, vamos ver o que dá, o estádio tá lotado, Emirates Stadium, vamos pra cima dos caras. O N11 já pede, já recebe, toca, vamos de tabela, na passagem bola sobrou pra ele, foi chuta, travada, é pênalti. É penalidade máxima para o Arsenal, não tem chororô, jogadores ali do City reclamam, reclamam demais. Mas na hora da finalização do N11, ó, ele foi calçado, essa bola já era na rede, mano. O maluco chegou atravessando o nosso garoto, escanteio, nada, é, tiro de meta, nada, né. É pênalti, e dessa vez não é o N11, é o Oldegaard. Bateu bem demais, botou lá dentro. Começamos bem demais, bem, 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 é pouco, 1x0. E nesse exato momento a gente acaba de perder o Gabriel Martinelli, tomou dois cartões amarelos. E ele tá na rua, 40 minutos, primeiro tempo, o Haaland tentou ali, mas agora a gente vai jogar com um a menos o restante do jogo. E o segundo tempo, principalmente, né, inteiro. Cara, vai ter que dar trabalho aí com os adversários, porque a gente mesmo com um a menos vai agredir o City. Olha o N11, mas Arsenal, toca com o Oldegaard, dele pro N11. Vamos rabiscar nada, vamos tocar no simples. Aí tem passagem, tem sim, Cucurela deixou, N11 cruzou direto. Teremos contra-ataque nessa jogada, se caprichar, tava impedido. Agora não tá mais, N11 já perdeu, recebe, vai sair na cara do Ederson. Vamos, vamos, limpou o Ederson pra bater. Caraca, mano, ele recupera a bater de novo pra fora, inacreditável, fim de papo. Eu não acredito, limpamos o Ederson na hora do chute, o zagueiro travou a nossa finalização. E no rebote a gente chutou mal demais. Temos mais um jogaço aí da Premier League, encarando agora o Leeds United. N11 segue em campo, segue titular mais do que nunca. Quase pegamos na saída. 31 minutos, tomando o cartão amarelo ali, tentando uma dividida. Mas eu falo pra vocês, mano, até agora não tem nada nesse jogo. Os dois times estão disputando ali só no meio campo. Temos mais uma chance, bola era tocada pro N11 e não chegou nele. Ele vai disputar, ele faz a falta. Cara, a gente já tem amarelo, velho. Tem que tomar muito cuidado. De jogo feio até agora, em 68 minutos. Aí, N11. Vamos de tabela agora sim, agora sim tem jogada. Bola pra ele, olhou, cruzou. Vai, 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 vai. Bateu um salvo, goleiro. Tava sozinho, finalizou em cima o nosso camisa 3. Vamos, 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 time. Vai ter mais uma bola, tem mais um ataque pros Gunners. Bola cruzada. Para, velho. Não é possível que esse malandro cruzou na mão do goleiro. 0x0 o primeiro jogo que a gente não vence aí na Premier League. Mais curioso que isso é que o Aston Villa, o nosso time onde estávamos emprestados na última temporada, tá na liderança com 13 pontos passando a gente aí nos saldos de gols. Ao fundo o som da Liga dos Campeões. Estamos aqui na Rússia para encarar o time do Spartak. E tem bola rolando, meu parça. Vamos ganhar, vamos pra dentro deles. N11 vem escapando, o segundo tempo tá rolando. Aí o Gabriel Martinelli girou. N11 passando, recebendo. Pra encarar a marcação, já limpou, fintou bonito. Tem N11 de novo, N11 de novo. Mais um, mais outro. Pra fora a finalização. Saiu rabiscando, tentando sempre uma maneira pra finalizar. Até que deu bom, né? Só que o chute não saiu como a gente esperava. E a vez do time russo chegar nessa jogada aí bem trabalhada. Até a finalização de fora da área, passando perto. O time russo cavou, uma falta perigosíssima. Bakaev na cobrança. De canhota explode na barreira e eles ganham o escanteio. Bola na área e segunda trava, hein? Tirou a zaga, mas volta com os russos. O giro, a batida em cima do Hans Daly. E vamos lá, goleirão. Ligação foi top demais, hein? Ele tem qualidade com os pés. N11 já trabalha. Vamos acelerar ali com o modo turbo. Marcação do capitão em cima. Ah, moleque, ele tirou. A gente recupera. Segue com o Arsenal no pique, mano. Dois marcando ele. Não soltou a bola, mas cavou a falta. Outra chegada ali agora na esquerda. Cruzamento N11. Spalmo, goleiro do Spartak. Jogo nos acréscimos. E a saída ali é na bola. Ele deu falta de ataque. Conseguimos recuperar a bola ali. Vai ter mais um. Já estourou o tempo de acréscimo. Vai acabar aqui na Rússia. Empate em 0x0 na Liga dos Campeões. E a gente teve uma chance ali de vencer o jogo. Nesse momento, o nosso grupo está dessa forma. O Spartak venceu na estreia também. Agora o RB venceu o Underlet. E está tudo embolado. Voltamos aí para a Premier League. Agora encarar o time do North City. Estamos no Emirates Stadium. Bora ganhar em casa. Martinelli trabalhou. N11 passou. Sai do impedimento. Cruzamento. N11 tentava de qualquer maneira. Chute para o meio. É sobra do Arsenal. Dominar essa tocando. N11 dominou. Já limpou. Falta nele. Cara, falta nele. Já estamos no segundo tempo. Segue 0x0, cara. Seria o terceiro empate sem gols do Arsenal hoje. Vai N11. Limpou bonito. Caprichatou tentando finalizar de todas as maneiras. Mas o chute não sai. A marcação não deixa. A gente não está jogando bem hoje. E está quase tomando gol. Olha que milagre o nosso goleiro fez. N11. Domina. Vamos lá, malvadão. Vamos lá, meu garoto. Tem que brilhar no episódio de hoje. Até agora está em branco. Ele segura. Parou bonito. Deixou no chão. Limpou mais um. Está faltando opção. Tentei o passe ali, mas já estava travando. É, é, mano. É, mano. É gol do North City, hein. 1x0 para o adversário. E a gente está jogando em casa. Olha o tantinho de torcida que tem do North. Todo mundo ali de amarelo é só naquele setor. O resto só torcida do Arsenal. Toca antes que acaba. Toca antes que acaba. N11 domina. Aí vai. Falta nele. Cavamos essa, cara. Vamos ter a última bola do jogo ali numa falta sofrida pelo malvadão. Quem sabe nessa bola aérea. Ou baixa. Por cima, por baixo. Ela vem por cima. N11 estava. Eu estava, mano. Mas a bola não chega. Despencamos na tabela. E olha só. Agora eliminatórias da Copa. 4x2 na Colômbia. Brasil 100%. O N11 está jogando todos. Quarta partida das eliminatórias. Primeiro tropeço, entre aspas. Empate lá no Chile contra os chilenos. 10x10 com o Paraguai na liderança. Se a Zica está braba aí na Champions, na Premier, cara. Quarta posição. Agora a gente vai para a FA Cup. Jogo único de FA Cup, então. Bola rolando contra o West Bromish. É hora do N11 tentar, mano. A gente está a 4 partidas sem fazer gols. N11 acha espaço. Soltou ela no Odegaard. Olhou para a área. Cruzamento. Segunda trava. E não tem ninguém. Sobra no Smith. N11 pede. Smith bate. Fraco. Olha o moleque fazendo fila linda. Jogada individual do N11. Malvadão esperou a passagem. É na boa para o Smith Howley. Vamos correr junto. Recebe agora. Limpa. Capricha. Vem bomba. Não passa dali. Volta no Gabriel Martinelli. Tem bola na rede. Tem gol do Arsenal. Gabriel Martinelli balança. N11 segue na seca. Mas a gente volta a marcar aí com os Gunners. 1x0 na FA Cup. Já é o suficiente para passar para a próxima fase. Tem mais Arsenal. Começa a achar espaço na defesa do West Bromish. Bolão do N11. Correu livre. Bateu para fora. Mano que zica braba que a gente está vivendo. Eu vou dizer não. Essa aí até minha tatatatatatatatavó fazia o gol. E ela não está aqui. Mas o N11 que estava a gente finalizou para fora. Outra chegada. Está tendo muito espaço. Eles estão com o zagueiro no ataque. Está sobrando todas as N11. E que milagre foi esse? Quando não é um gol inacreditável perdido. É um milagre inacreditável acontecendo para o goleiro deles. A N11 agasalha lá na caixa. Vamos para o Faix. Vem marcação. Penteou. Tentou seguir no lance. Já perdeu. Outra jogada. Vamos aproveitar que eles estão no ataque com o zagueiro. Bola no N11. Só tem um para marcar. E já ficou na saudade. E já tem mais um. Limpou mais outro. Nossa. Na hora de tocar. Eu não toquei. O N11 está fominha hoje. Porque a gente quer sair dessa zica braba. Odegaard. Limpou grande. Jogada. Cruzamento para o N11. Pegou bonito demais. Mas o goleiro não deixa essa bola passar. Vamos ver qual é desse escanteio. Quem sabe na bola parada subiu o N11. Testou no canto. Aleluia. Gol do Arsenal. É de N11. Finalmente o goleiro deixa essa passa. E ele desencanta no episódio de hoje. N11. Lá no terceiro andar. Para soltar aquela testada indefensável. É o que cabe mais. N11 escapou da falta. Soltou ela na direita. Aí pode tocar no Odegaard. N11. Hum. Fez o corta-luz. A gente quase que não entende a jogada. Mas flui. Vamos de novo. N11. Já pediu ela. Vamos lá. Vamos lá. N11. Tentou achar. Peleta ali. Opa. Carrinho nele. O cara veio por baixo nas pernas do N11. Juizão nem viu. Nex. Não era para dar a falta. Tem mais outra jogada. N11. Vai para lá que eu vou para cá não. Trama. Trama essa no Gabriel Martinelli. Ah cara. Os caras estão empurrando. N11 está lutando. Mas não sobra com a gente. Outra saída. Tem outra saída. Esticou ela para o N11. Vamos para o fight. Protege. Marcação está vindo. Ele vem para lá. Ui. Deixou na saudade. Bate de direita. Sem ângulo para fora. Fim de papo. Agora sim. A gente desencanta. E quem sabe o time melhora junto com o N11. Emirates e Stade 1. Terceira rodada da Champions. A gente está ameaçado de cair até do G2. Fica fora da próxima fase. Então temos que jogar muito. Porque é em casa. E é contra o time belga do Underlight. O Lanterninha com zero pontos. Mas a Arsenal. N11. Agasalha ela ali. Domina bem. Toca bem de tabela. 1, 2. Marotinho daquele jeitinho. Vamos, vamos, vamos. Na boa dentro da área. Posição legal. Tentou o drible. Nada de pênalti. O Underlight teve essa chance ali com o zagueirão. Camisa 3. Apareceu ali dando susto. O N11 domina. A gente tem que atacar mais, mano. O time tem que sair. E agora? E é agora. O N11 recebeu. Bateu. Tentou surpreender o goleiro. Sem dominar nem nada. Ele vem e recupera mais essa. Tentou o drible. Caiu. Agora não vai dar pênalti. Não vai dar pênalti. Ele para o lance e dá cartão. Um amarelo para o N11. Puxamos aí realmente o zagueiro deles. Olha só o drama, mano. Segundo tempo. Mais um drama na carreira do N11. Não dá para acreditar, velho. Não dá para acreditar. Olha só. Um lance bobo. A gente fez o drible. O cara veio. Deu aquele totózinho no calcanhar do N11. E o malvadão está ali caindo. Sentindo dores. Muitas dores. E provavelmente... Não volta. Não volta. E provavelmente é uma lesão grave de novo na carreira dele. Saiu o N11. Entrou o Gabriel Jesus. Vamos acelerando. Então o jogo segue 0x0. Por enquanto a gente está tentando de qualquer forma. Pelo menos fazer um golzinho ali para garantir sete pontos no grupo. Vai em bola na área ali. Todo mundo tentando. A pressão é do Arsenal. Mas nada de finalizar. Mais um cruzamento. Agora uma tentativa ali. Mas é. Só tiro de meta, né? Vai acabar o jogo. Três já crescem no fim de papo. 0x0 em casa. Me parece agora que sim, cara. O sonho de ser jogador de futebol vai acabando por aqui para o N11. Do jeito que está, cara. Ele se lesiona com muita frequência. E deve ser uma lesão bem grave. Cara, dois meses. Prova mais ou menos dois meses novamente a lesão. Cara, o técnico é. Tente descansar o máximo até voltar em plena forma. A gente vai ficar de fora de várias partidas. E ele está apto para jogar. Olha só o que está escrito. Eu só quero jogar. N11 falou com a imprensa sobre a lesão grave que sentiu, cara. E ele disse que tem sido uma época de muito estresse. Mas ele sabe que vai ser esquecido. E que ele volta em campo. Ele se machucou aí no dia 20 de outubro de 2024. Perdemos o jogo contra o Chelsea. Ficamos de fora contra o Borne Malte. Saltempton. Underlet na Champions. Arsenal de novo. Eliminatórias aí Brasil e Peru. Paraguai e Brasil. Aston Villa. Arsenal versus Brentford. RB Leipzig. E a gente está em maus lençóis na Champions. Mas ainda temos chances. E agora temos a Premier League contra o Tottenham. E ele está de volta não 100%. Praticamente aí dois meses, né, cara. Departamento liberou a gente no dia 28. Um mês e oito dias de fora de molho. E, cara, está dramático essa situação. O Arsenal já está negociando o N11. É fato isso. Eles não querem o garoto. Já pelo motivo de lesões, né. Já vai negociar, provavelmente, vender para um time menor. Ou, de repente, emprestar como fizeram com o Aston Villa. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. A gente vê o que vai acontecer. O fato é que essas lesões não estão dando certo, né, mano. A gente está vivendo um drama. E é melancólico ver a situação do N11. Um craque da bola que está sendo interrompido por lesões seguidas na carreira. Próximo episódio.